é isso aí galera beleza nós aqui de novo em eu manuel falando diretamente de são josé do rio preto ea blu essa blu aqui pessoal eu tô com essa moto que eu peguei ali na tronf tá na tronf aqui de são josé do rio preto pessoal pessoal cedeu a moto pra mim passar algumas semanas com ela e coletar informações para poder passar para vocês sobre a tecnologia desempenho tudo que você tem de bom nessa moto a gente vai estar falando que moto que é essa manuel você não falou ainda só que é uma tiger 1.200 cilindradas gt explorer tá bom é uma tiger 1.200 cilindradas gt explorer é uma moto 2023 24 tá bom e essa moto aqui ela já sofreu algumas upgrades direto no fabricante para em relação à suspensão tá porque o que acontece um detalhe importante eu tô comentando isso em todos os vídeos quem já quis ter uma tiger não e não pôde porque não tinha segurança devido à altura da moto agora seus problemas acabaram por quê porque foi feito uma atualização da suspensão da moto que faz com que a moto ela consiga ter até 6 centímetros a menos ela consegue baixar até 6 centímetros né a mais né baixar a mais do que a versão anterior da tiger 1.200 que não dava essa possibilidade né de chegar até 6 centímetros isso vai ajudar muitas pessoas de média escritura né baixa média sei lá então você pode hoje fazer um teste lá na triumph aqui de rio preto você que queria andar na moto e pegar essa versão e baixar a suspensão dela até 6 centímetros daí você vê pezinho no chão hora que separar no semáforo tudo mais que a moto é boa em galera vale a pena eu ponho pé no chão eu tenho 1.78 então eu não tenho dificuldade nenhuma tá mas você que quer andar na moto tem a mesma sensação basta você apertar esse botão aqui deixa eu mostrar pra vocês ó esse botão aqui ó tá vendo você apertar esse botão aqui mantendo pressionado por três segundos ela vai baixar toda a suspensão da moto que em conjunto com banco low que você pode regular até quatro centímetros a menos somado com a regulagem eletrônica da suspensão com menos dois centímetros você consegue chegar até seis centímetros com a moto mais baixo entendeu e aí é legal tá bom pessoal e assim a gente está no canal a gente está viajando com a moto tô falando muitas coisas interessantes dessa moto vou por aqui em cima também aqui bem no canto superior a o gabriel da triumph ele está comentando da tecnologia da moto tá para vocês conhecerem o que essa moto tem de diferencial então aqui no canal eu criei uma playlist também uma playlist tudo sobre a tiger 1200 e nessa playlist eu tô colocando esses vídeos que eu estou gerando de conteúdo com as informações da moto tá bom pessoal e aí eu falo das versões também que tem da 1200 né disponível é uma moto que hoje você consegue adquirir né a partir de 107 mil reais tá é uma moto é da top de linha né da triumph tá ela tem 1200 cilindradas essa moto tem 150 cavalo galera não é brincadeira não da categoria big trail das que tem concorrência por aí é a que mais tem cavalearia então ela tá acima né da das demais né é uma moto muito versátil também porque eu tenho percebido que eu consigo só passar esse caminho aqui rapidinho que eu consigo andar tanto na cidade no dia a dia como executar excelentes viagens né porque o nível de conforto você tem numa moto dessa é assim excepcional né excepcional você quer fazer uma viagem com conforto é nessa moto aqui tá bom e na cidade você acaba usando ela eu tinha uma consciência né eu tinha um pensamento de que essas motos aqui para o dia a dia não servia pessoal porque é uma moto pesado tem uma moto cara de manutenção tal mas eu vou dizer para vocês ela serve muito bem para o dia a dia e a questão dela ser pesada ela é mais um mito né é mais a impressão que você tem porque os teus olhos veem uma moto imponente uma moto grande e aí você tem aquela sensação que vai ser difícil controlar a moto num trânsito parado né passar num corredor e tal não pessoal se você dirige uma 125 você dirige essa moto aqui tá bom você pilota essa moto dirigir é carro né você pilota né uma 125 você vai pilotar essa moto aqui também beleza então é uma moto que você anda sem problema nenhum na cidade inclusive existe uma situação que vou até pontuar aqui você tem mais segurança andando nessa moto na cidade do que numa moto de baixa cilindrada e eu vou explicar porque nessa moto aqui você tem todo um conjunto de fatores que te propicia segurança por exemplo freios ABS Brembo esse freio da Brembo aqui ele não é freio da Brembo só a pastilha Brembo ou pinça Brembo não é o conjunto todo Brembo da moto toda a linha Tiger 1200 da da Triumph o conjunto Brembo é 100% Brembo desde as pinças pastilha até a bomba a bomba aqui ó é Brembo tá é muito comum você ver em outras motos que tem Brembo ter a pastilha Brembo e pinça de uma marca ou pastilha e pinça Brembo e a bomba de outra marca acontece tá bom mas aqui não aqui é 100% Brembo e a gente sabe pessoal que falar de Brembo é falar de referência de freios né freio da Brembo é referencial então essa moto ela tem uma pegada forte ela tem que ser freios que são freios capazes de fazer com que ela pare praticamente imediatamente tudo ABS então tem essa questão outra questão que te dá segurança por isso que eu falo essa moto ela se torna melhor do que uma baixa cilindrada o sensor de ponto cego tá vendo aqui ó vai acender por quê porque tem carro ó da minha esquerda ó ele tá me falando que tem movimento tem carro ali se eu tentar dar certo ó ele tá piscando porque ele tá dizendo não faz isso que tem que tá vindo o carro tá vendo então o que que acontece esse sensor de ponto cego ele te ajuda muito no trânsito urbano porque ele te fala que se você vai virar para a direita ou para a esquerda ele tinha sinaliza a situação daquele momento você pode tá virando ou não então se ele tiver piscando não se ele tiver certo que nem que aí ó sinal de alerta se eu tentar dar certo que eu vou virar ó não vou virar agora né não tem mais ninguém mas se eu tentar dar certo que eu vou virar uma linha onde tem um carro né que tá na minha linha de ponto cego aí ele não vai deixar vou tentar lá tá vendo tá piscando ó não deixa por quê porque ele tá falando tem um um carro você não tá vendo ó você tá vendo o retrovisor não mas o carro tava passando ele aí ó ó passou tá vendo então é muito importante sem falar né pessoal que essa moto aqui ela tem um monte de outras situações que te beneficia né por exemplo a suspensão que ela se regula automaticamente de acordo com o terreno né que você tá andando também esses dois fiozinho aqui ó é para isso tá monitorando o tempo todo tanto na na dianteira né na suspensão dianteira como na traseira monitora o tempo todo pessoal o que tá acontecendo independente do nível de pilotagem que eu escolhi tá eu tô no esportivo agora o nível de pilotagem ela tá bem alta para mim para mim não para ela tá com a suspensão mais a erguida né no máximo que eu pus no modo esportivo e é isso tá mas ele tá constantemente fazendo a leitura do terreno e a sensação que você tem pessoal é a melhor possível de pilotar essa moto então assim moto tá cheia de tecnologia viu galera vale a pena você é ir lá na 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 trife eu coloquei os dados na descrição do vídeo tá bom você tem aí os também na tela procura o pessoal lá conversa com eles você consegue boas negociações negociações ali e tudo mais beleza agora daqui um pouquinho eu volto turma e aí galera voltei ó que moto bonita galera eu falei que eu mostrar para vocês né aqui debaixo do banco aquecedor que pode ser acionado pelo garupa ó tá aqui ó tá vendo aqui ó tem dois níveis de aquecimento ele clica aqui ou aqui ó aí esquenta isso aqui pessoal tá vendo ó tem três pontos na moto de entrada de energia tem esse aqui ó fica debaixo do banco tá vendo e aqui você coloca aquele adaptador padrão europeu tá é um adaptador um pluguezinho que você coloca aqui que ele sai com as saídinhas USB a trife fornece esses adaptadores tem então você pode o lugar aqui e aí você tem a saída USB aqui você tem aqui aqui debaixo do banco do passageiro uma que não precisa de adaptação que já é uma já tá pronta já uma USB pronta para você usar e tem aqui no painel na frente ó que você também pode colocar esses plugues padrão europeu ó tá vendo tá aqui ó é igualzinho debaixo do banco ó igualzinho você pode usar tá bom então vamos subir na moto vou destravar ó tá travado o guidão vou ligar a moto ó ligou já já destravou tá vendo aí 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 é muita mordomia pessoal liguei a moto agora vou por corrente na moto pessoal tá por corrente só pôr no meio pois corrente a lá tá em primeira que eu deixo engatado né acho que põe ponto morto aí ponto morto neutro vou ligar padrão traje apertou embreagem ligou é isso aí agora tá reconhecendo ABS primeirinha coisa de mula vambora pessoal então vocês viram aí ó três pontos de de entrada de energia essa moto tá preparada para viagem pessoal a moto tem tudo sabe a moto muito boa ó deixa eu ir ó onde você chega chama atenção pessoal aonde você chega não adianta o pessoal que me vê com a moto aqui rio preto os colegas né já fica admirado né porque a moto é imponente mesmo a moto é muito imponente pessoal e é uma sensação boa andar com isso aqui porque você realmente sente muita segurança não tem gente que tem cisma ou medo né porque a moto é grandona de andar com ela não pode andar tanto é que lá na trifle você tem os dois modelos para testar você tem essa né que a gtxplores tem a rali também você pode andar lá tá bom é isso aí procura os meninos lá e vamos que vamos abriu embora 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 isso aí fazendo um rolezinho básico tá eu vou colocar mais um vídeo no canal mostrando a iluminação dessa moto para vocês acompanharem tá aí eu vou fazer um vídeo noturno tá bom pessoal eu vou tá publicando aí acompanha no canal é que vocês vão ver tá bom é isso aí aqui nesse painel você tem todas as informações da moto de consumo de média de é por exemplo consumo média né de pressão dos pneus do nível do combustível tudo mais tudo nesse painel que se os pneus por exemplo eles estiver fora do nível de pressão ele vai avisar que o pneu dianteiro rever pressão dos pneus sabe essas coisas aí lá fala então assim uma moto que tem todas as informações você precisa né para poder tá pilotando ela eu acho legal isso aqui ó isso é demais que tem toda moto galera sensor de ponto cego cego tinha que ter isso aí tem segurança né mas tudo tem um custo né se tem nas motos mais barata por exemplo popular já fica mais caro a moto né e o pessoal hoje em dia não tá fácil né eu só precisa ter economia então eu acho que é por isso que não tem nas motos mas essas motos aqui tem porque uma moto tem um determinado valor né o valor não é baixo o valor dela e ela tem que ter toda a segurança mesmo e conforto né pessoal segurança e conforto tá outra coisa que consegue na na moto é sincronizar tudo né você vamos por você ter um capacete né com o sistema de comunicação e aí você consegue então pelo painel da da sua moto sincronizar né com o bluetooth as tuas músicas preferidas né acessar tudo através aqui do joinstick a sua playlist entendeu aí você vai ver no painel o nome da música você vai poder atender uma ligação entendeu você vai poder por exemplo é usar o gps né do google por exemplo para você ver né a rota que você tem que ter percurso é legal legal pessoal muito bacana mesmo então dá para fazer muita coisa com a moto a moto também tecnologicamente falando ela tá completa essa moto aqui completa entendeu é isso aí hoje a gente tá fazendo um rolezinho né só para a gente saber um pouco mais da moto e aí vocês estão vendo a moto você tá vendo tô andando na cidade de boa a gente não corre né pessoal a gente não quer demonstrar que a moto é potente porque todo mundo sabe que a moto é potente aqui tem 150 cavalo gente é cavalo que não acaba mais é isso aí é isso aí galera é uma coisa aqui que eu vou filmar amanhã nos vídeos no próximo vídeo vai ser a noturna mostrando os farol da moto que isso aqui é tudo led tá esse punho aqui da moto ele é retro iluminado tá então a noite ele fica bonito ele acende tudo isso aqui tá se acendeu o farol da moto ele acende tudo porque a moto tem essa moto tem é lanterna a luz normal né tem lanterna luz normal e tem um farol alto e tem luz de neblina também então amanhã a gente vai fazer uma demonstração amanhã no próximo vídeo né próximo vídeo vai ter uma demonstração disso aí eu tô falando amanhã porque amanhã que eu vou gravar isso é isso aí gente boa rolezinho tiger gtexplorer uma moto premium beleza beleza e as revisões dessa moto são de 16 em 16 mil quilômetros sistema de tração dela é cardan tá bom cardan isso implica em muitas coisas boas porque você vai ter uma manutenção você não vai na verdade você não vai ter manutenção na tua viagem né você vai sair do ponto a o ponto b seja mil 10 mil 3 mil 4 mil 5 mil 10 mil quilômetros sem precisar mexer em nada nada e nas revisões o pessoal da concessionária vai tá né cuidando da manutenção que tem que ser feita no cardan a partir de tantos mil quilômetros segundo manual são feitos lá os ajustes e e tudo mais né eu não sei o que que é mexido o que que é mexido no cardan mas eles seguem a risca né nas revisões tudo o procedimento que tem que ser feito para manter né tua moto sempre em dia então assim você não tem que se preocupar com nada só faça as revisões a cada 16 mil e aí acabou beleza é isso aí pessoal uma coisa importante que eu tenho que não podia deixar passar essas motos aqui você não percebe a velocidade tá por exemplo é muito comum você tá andando achando que tá trinta quarenta por hora você tá oitenta noventa por quê porque você não percebe pessoal você viu eu bati o olho ali ó aqui era cinquenta eu tava sessenta e pouco setenta sei lá quanto que eu tava é então a gente tem que tomar cuidado porque ela ela realmente você empenha velocidades e você não sabe porque parece que você tá andando a quarenta cinquenta por hora entendeu ela é muito estável é muito macia eu acho que o trabalho que ela faz na suspensão torna ela assim né é uma moto muito boa pessoal olha que maciez é muito legal gente eu fico muito satisfeito né de poder tá testando essas motos trazendo pra vocês aqui no canal informações né e você também aos meus olhos né poder tá pilotando a moto aqui ó que eu coloco de um jeito que parece que é você que tá andando eu gosto de filmar a frente da moto tal essas coisas todas entendeu mas o vídeozinho tá ficando grande vamos ficando por aqui turma até o próximo vídeo fui fechou acompanha nós aí no canal na série tudo sobre a Tiger tá bom valeu tchau 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 tchau